O último final de semana foi recheado de alegria com o início da segunda turma do SOS Sorriso, projeto que teve início há um ano e que espalha alegria por onde passa, seja pelas ruas da cidade, no contato direto com as pessoas ou em alguma entidade ou hospital. A segunda turma que começou agora ainda passará por um curso antes de iniciar o trabalho voluntário. O número de inscritos nessa segunda turma chama a atenção. Nós recebemos mais de 180 inscritos para esse momento, nós estamos muito felizes. Todo esse treinamento são feitos em oito módulos. Hoje é o nosso primeiro encontro e existirão mais oito módulos além deste para trabalhar um pouco da parte social, emocional e prepará-los cada vez mais para enfrentar esse mundo realmente que é bonito do voluntário, de fazer o bem, de estar ao lado das pessoas, para a gente deixar cada vez melhor. Nesse primeiro ano dessa primeira turma foram muitas visitas feitas. O resultado é um resultado maravilhoso para nós todos. Foi surpreendente a primeira turma, o número de voluntários. Nós da ONG esperávamos um número realmente bem menor de voluntários. Nos surpreendeu a primeira formatura e agora de novo o número de inscritos, mais de 180, nos surpreende novamente. E essa corrente do bem não se perpetua, que assim esteja sempre. Uma turma que está vindo maior do que a primeira, então é sinal que o trabalho está sendo bem feito, está sendo reconhecido. E a tendência é manter esse padrão, né? É o padrão de levar alegria, de levar sorrisos, de conquistar todo lugar que a gente está indo, cada vez mais sorrisos. Quem vai participar do SOS Sorriso chega cheio de expectativa pelo aprendizado e principalmente não vê a hora do contato direto com as pessoas. Desde o começo quis muito participar por ser um projeto que traz à tona o valor real da vida, né? Eu acredito muito no poder de um sorriso, do bom humor e é isso tudo que me motiva a querer participar. Eu conheci o projeto através da minha escola, o CEPOC, que eles já participam bastante, fazem muitos eventos lá e minhas amigas também já são do projeto, que começaram ano passado. Minhas expectativas são muito grandes porque eu sempre quis participar de uma ONG, principalmente essa, que ajuda muitas pessoas.